Eu quero levar você a uma viagem que eu fiz a Roma com o intuito de gravar algumas coisas e num determinado dia eu e o Daniel, meu sobrinho, que estava comigo gravando, pegamos um ônibus em Roma para fazer uma viagem na qual eu falava um pouco sobre a cidade, menos ainda sobre a história, mas me referindo a alguma coisa. E de onde eu queria chegar mesmo era no Vaticano. E é lá no Vaticano que eu chego, comento, digo o que eu penso, faço associações com o Brasil e não fico apenas na Praça do Vaticano, mas comento também o significado histórico e espiritual daquele lugar. É a essa rodada pelo centro de Roma até o Vaticano, conversando e falando, que eu convido você para me acompanhar agora. Vamos lá então. É o privilégio de viajar com você pelas ruas de Roma, no ônibus e depois levá-lo até o Vaticano. Durante toda essa gravação eu vou estar falando sobre a minha própria voz, porque a gravação original não ficou boa por um problema de microfone que eu já disse a você. Nós estamos vendo imagens de Roma nas proximidades do Coliseu. Arco de Constantino está bem aí do lado. Você está vendo agora exatamente o Arco de Constantino. Partes da Roma Antiga é um dos lugares mais visitados da cidade. Ruínas de antigos templos cristãos erguidos sobre monumentos pagãos da antiguidade. E aí nós já estamos dentro de um desses ônibus abertos. E deixamos para trás o Arco de Constantino. E estamos olhando aqui as paisagens de ciprestes e de ruínas antigas e belas. E agora nós estamos fazendo um ciritur pela cidade. Onde o ônibus parar, nós vamos descer e prosseguir. Porque na realidade o Daniel está ali ao lado filmando, mas não é exatamente permitido filmar. E como o som está ruim, eu estou falando em cima da minha própria voz. Há quem seja completamente apaixonado por essa cidade de Roma. A mulher chegou ali e disse, dá um lugar, porque o Daniel estava em pé. Essa cidade, como eu dizia, tem seu charme extraordinário. Não é exatamente o lugar dos charmes do mundo que mais me encantam, porque eu não consigo me divorciar de todo, das minhas memórias, lembranças e conhecimentos da Roma Antiga. Nesta época eu só estou fazendo as nossas gravações aqui, porque como você sabe, eu fui abençoado pela benção de dois irmãos, que me deram a oportunidade de fazer essa viagem de estar aqui com a minha mulher, minha netinha Helena, meu sobrinho Daniel, e com a Bruna, filha da minha mulher e minha filha do coração também. Também encontramos o William, filho da minha mulher, que está morando na França, ele é a esposa. Nós fomos a Israel e eles vieram nos encontrar aqui, aliás, em Veneza. E agora eles estão aqui com a gente, em Roma. Tudo que a gente vê aqui pertence à Roma Antiga, as edificações do passado, que não se foi de todos, está presente. Deixou suas marcas indeléveis na memória da humanidade, muito mais fortes do que nós mesmos desejamos admitir. Eu não sei se esse tour vai passar ali mais adiante, aonde nós vamos ver o monumento do Vitório Emanuel. O Vitório Emanuel foi o último rei de Roma, não estou falando do Falcão, não, da seleção. Ele foi um, de fato, uma realeza em Roma, depois dos César, sempre todas as realezas foram um arremedo, mas o Vitório Emanuel, foi no início do século passado, foi o último rei de Roma. E foi, de fato, um reizinho desgraçado e não era uma realeza oficial. Ele foi, de fato, quem veio a ser o último rei de Roma, não oficial, foi o Mussolini, amigo de Hitler e uma desgraça. Aí embaixo está escrito sobre a Associação Cristão Artística Operária, fundada no século passado. É impossível não notar essa edificação dessa igreja com a influência árabe que ela tem nas torres, na arquitetura. De fato, isso é um museu ao ar livre. Roma é um museu ao ar livre. Olha aí, aonde você passa, você vai se deparando com obras de arquitetura lindas. As marcas do passado estão presentes e abrem-se diante de nós em todos os lugares. Lá de lá, você tem uma imagem do Rio Tíbe. Serpenteia por toda a cidade. É possível tê-lo como referência o tempo todo. É um dos pontos de referência para que um turista não se perca em Roma, jamais. Facilita muito ter o rio como referência. Nós estamos agora a caminho de uma parte diferente de Roma. Na realidade, eu não peguei o ônibus com essa finalidade de gravar. Mas aproveitei, estamos aqui dizendo alguma coisa. Enquanto isso, a mulher está avisando o lugar da parada, eu estou ali ouvindo. E ela está anunciando que a nossa frente está uma ruína da época tiberiana, da época de Tibério Imperador, aí embaixo. Assim, todo e qualquer lugar em Roma, onde quer que você passe, você vê camadas e camadas de muitas civilizações. Porque Roma, na realidade, decidiu fazer absolutamente nada. Por isso, o interesse deles era no crescimento de um império. Porque eles faziam uma dominação de outros povos e sobre esses outros povos, eles impunham taxações, impostos, tributos, obrigações. De pagamento de pagamento de tributos e era assim que funcionava. Os povos pagavam esses tributos e traziam produções de alimentos, silos, grãos, diversos, perfumarias, tecidos. Toda aquela cultura de outros povos eram possuídas e mandavam tudo para Roma. Por isso, não era interesse dos romanos espilhar nem destruir os lugares. Eles tinham aprendido com Alexandre o Grande, que o muito mais interessante era dominar, conquistar sem destruir e explorar. Civilizar aqueles povos e fazer com que eles trabalhassem para eles. De modo que Roma ficava cada vez mais rica e o cidadão de Roma não precisava trabalhar. Ele só precisava receber as benesses que vinham dos outros povos e das outras nações. E o papel do imperador era agradar a população romana com todo o luxo possível que ele pudesse imaginar e conceber e oferecer orgias de todas as naturezas. De modo que Roma era o lugar dos gladiadores, das termas, do sexo e de todas as exoticidades trazidas do mundo inteiro. A comida mais variada, os sabores que até então eles nunca tinham experimentado. Enquanto eles simplesmente viviam de usufruir desse prazer e entregues ao hedonismo. Esse era o privilégio de ser um romano, de morar em Roma. Naquele tempo nem mais os soldados de Roma eram romanos. Eles eram mercenários contratados no mundo inteiro para fazer esse trabalho, esse serviço. E o romano que tivesse possibilidade preferia ficar, é claro, na cidade, gozando e usufruindo de toda essa luxúria que era capturada no mundo inteiro, sem nenhum esforço maior, porque o mundo pagava tributos e o mundo usufruía. E vivia de artes, de arquiteturas, dos deuses dos prazeres diversos. E da assimilação cultural também de outros povos. Os gregos tinham ensinado o processo de helenização. Chegar num lugar e implantar a cultura. E esse era o processo de helenização. E os romanos, de certa forma, aprenderam e fizeram a mesma coisa. Com uma volúpia muito maior, enriqueceram muito mais do que os gregos. E se tornaram o maior poder sobre a face da terra. Daí o livro do Apocalipse nos dá aquele olhar de quem olha para uma grande Babilônia, para uma Babel universal. Era uma Babilônia rede viva, Roma. Os imperadores romanos, bem estereotipados, como Calígula ou como Nero, nos dias de João, como Domiciano, eram seres de uma perversidade enorme, excêntricos e perversos. E de seres de muitos poderes e de conluios em volta da terra, explorando o planeta. Hoje em dia, do ponto de vista político, a Roma de hoje não é o centro de poder do planeta. Se a gente tivesse que dizer onde está o centro de poder do planeta, até o dia 11 de setembro, nós, de 2001, todos nós diríamos que estava em Nova York. Como hoje ainda continua a estar. Mas esse eixo de poder é mutante, varia. Olha aí o monumento do Vitório Emanuel, o último rei de Roma. É um belo monumento, a gente está vendo agora mais de perto. Naqueles dias, para os apóstolos, a contemplação de Roma era a contemplação de uma besta. Os deixava em estado de choque. Era uma cidade desejosa de poder, de viver às custas dos outros. sem esforço, sem trabalho, exceto o da contratação do serviço dos mercenários. Então, não está tremendo muito aí não, Daniel? Mas faz parte. O pessoal em casa entende, Daniel. São essas vielas pequenas, especialmente essa pela qual nós estamos passando, que é cheia de paralelepípedos. Mas aí a câmera treme um pouco mais. Logo, logo a gente vai entrar no asfalto e a viagem vai ficar mais macia. Pronto, entramos no asfalto. Tudo muito mais macio no asfalto. Tudo mais macio no asfalto. Embora o paralelepípedo faça muito menos mal ao meio ambiente do que o asfalto. O nosso planeta é um planeta de plástico e de asfalto. Mas aqui em Roma, é a cidade do sangue dos santos. Tamanha foi a mortandade feita aqui, nesta cidade, pelo capricho dos imperadores e da loucura que eles conseguiram promover aqui. Hoje as pessoas andam aqui por sobre todas essas coisas, como acontece na maioria dos locais, e são de fato as pessoas que vêm de fora que acabam conhecendo melhor a história do lugar. Porque os locais se acostumam a passar todos os dias em cima dos mesmos lugares sem nenhuma consciência histórica. É como no Rio, a maioria dos cariocas nunca foi ao corcovado nem ao pão de açúcar. Os marcos de fora, é que de fato sentem que é uma obrigação conhecer esses marcos e até entendem melhor. Aqui as pessoas transitam para lá e para cá, mas não se importam com a história antiga. Muitos não têm nenhum interesse na história passada. É uma pena. Porque na realidade, quem não conhece a história, está sempre fadado a repetir os mesmos erros, porque a história tende a se repetir, e ela não traz tantas novidades. Ela se pinta com algumas caras diferentes, mas se repete sempre. De modo que a ignorância e o descaso que vai tomando conta da maioria, os fadas serem repetidores da história, como alienados. Agora a mulher foi lá dar uma reclamadinha, dizendo que nós não deveríamos estar gravando ali. Eu estou pedindo desculpas a ela, e eu vou dizer que a gente está parando a gravação, e ela está explicando, e dizendo que lá de baixo da câmera dela, ela está me vendo. Eu disse, não, não fique preocupada, não. Eu disse, eu não sabia, mas você não vai ter nenhum problema com a gente, não. Nós vamos já descer. Aí eu disse, Daniel, vai de chavadinho só mais um pouquinho, até a gente chegar ao Vaticano, porque lá a gente iria descer. Três e meia da tarde. O frio está começando a chegar. Eu já suspendi aí a minha gola, a alça já fechei, porque a garganta estava começando a se machucar um pouco. O frio estava começando a pegar, o vento estava gelado. A gente já pegou umas duas noites muito geladas aqui em Roma, desde que chegamos. Assim também na Galiléia, no extremo norte, nós pegamos muito frio. Não vai dar para mostrar agora, mas eu vou fazer um insert do Palácio de Sant'Ângelo, que hoje é um lugar bastante conhecido, também por causa do filme do Dan Brown, Anjos e Demônios, do Dan Brown. Mas é uma fortaleza que foi uma prisão, prisão usada pelos imperadores, depois pela Igreja Católica. E aí eu estou dizendo do Dan Brown, o Dan Brown, Anjos e Demônios. E aí a senhora chegou e disse, ok, por favor. E o Daniel disse, não estamos descendo. Aí a gente desceu, descemos do ônibus aqui, porque como eu disse, eu não tinha ideia de que a mulher iria ficar tão assim excitada com a ideia de a gente estar gravando ali. Nós vamos andando. Ela disse que nós não poderíamos filmar lá dentro. Ficamos com a câmera ligada, aberta. E estamos agora nessa esquina aí, na frente do Castelo Sant'Ângelo. E nós descemos justamente nessa hora. E eu dizia que ele tinha ficado mais conhecido nesta geração por causa do filme Anjos e Demônios, do Dan Brown, do que até por qualquer conhecimento histórico. Hoje em dia ele se liga subterraneamente ao Vaticano e ele já foi um lugar de defesa de papas. A cidade do Vaticano, ela está dentro de Roma, o chefe de estado é o Papa, ele é o imperador romano do cristianismo. Vamos dar uma chegada até lá, então. Agora imagina. Agora imagina a semelhança que isso possa ter com alguma coisa do Evangelho. Eu, quando relaciono isso a Jesus, me dá uma aflição. Isso é patético. Quando a gente pensa em Jesus dizendo entre vós não será assim. Os discípulos estavam querendo saber quem dentre deles era o maior. E Jesus disse, o maior entre vocês é o menor, é o mais simples. É o ser de coração mais espontâneo, mais puro. É aquele que não tem trono, é aquele que vive para servir, que existe sem nenhuma dessas pompas. e aí esse Evangelho de quem dissera que as aves dos céus têm ninho e as japosas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça, se transforma nisso aqui. no Império Romano, o Império Romano acabou com a Igreja. E há pessoas que acham que, dizem que isso é sinal de grandiosidade, de glória. O Evangelho diz que é sinal de derrocada, de destruição. de fato, é sinal de morte. De petrificação, porque até o quarto século, a fé em Jesus existiu sem templo nenhum, porque Jesus dissera que não seria em lugares construídos com pedra que ele edificaria a sua igreja, nem em lugares feitos sagrados pela ideologia humana que se deveria adorar, porque o único santuário é este, é o do coração. Hoje, no Vaticano, não é mais um poder financeiro, ele é de fato um poder econômico, porque essa propriedade não tem preço. Os maiores artistas que a humanidade já produziu deixaram suas marcas aqui, suas obras. As obras e nas edificações que não durarão para sempre, são pedra. E Jesus disse que as suas palavras todavia não passariam. Assim como Jerusalém e o templo que Herodes ergueu e que não deixou pedra sobre pedra, ainda haverá gerações do futuro que olharão para o Vaticano e verão e verão que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus diz também no Vaticano que não ficará no Vaticano pedra sobre pedra que não seja derrubada. isso não é nenhuma implicância minha não, gente, com a Igreja Católica. Por favor, não me vejam mal. Eu não tenho nem esse coração, nem essa cabeça. Eu disse ali na esquina que o Vaticano já não é mais o maior financeiro religioso do planeta. Hoje em dia os árabes islâmicos estão na cabeça com muito, muito, muito mais dinheiro e muito mais recursos. mais do que isso também. A gente não precisa nem evocar os árabes, nem o islamismo. No Brasil, por exemplo, o bispo Macedo tem mais dinheiro em cash do que o Papa. Veja se o Vaticano teria o poder de fazer uma rede de televisão no Brasil como a Record e outras redes. A Universal não tem só uma rede a Record. Tem muito mais de uma. Tem as rádios, os jornais, empresas e empresas correlatas. Quando o Papa viaja pelo mundo ele se serve do que os chefes de Estado conseguem dar a ele porque ele vai como chefe de Estado e demanda ajuda dos chefes de Estado. O Macedo não precisa. Ele arrecada da pobreza e da miséria dos brasileiros o suficiente para ele financiar seus jatos, helicópteros, aviões e sua própria riqueza para viver em uma abundância que hoje em dia é absolutamente papal. Praticando as suas correntes da superstição e enganando esse povo acerca do qual Jesus disse mais de uma vez que o povo era enganável. E o Macedo também me disse mais de uma vez que ele oferecia a esse povo o que o povo queria. O povo não queria pão. O povo queria era bosta, era cocô. E eu disse olha, mas o Evangelho é pão. Simples como a vida. Quem foi que te deu o direito de dizer que pode oferecer cocô, bosta a esse povo? Paulo já havia dito que se alguém vem e traz o Evangelho aquém do Evangelho ou além do Evangelho que seja considerado anátema. Isso vale para todos. Pense em Pedro, pescador de Cafarnaum. Se Pedro levantasse hoje dos mortos e visse o que fizeram aqui usando o nome dele, ele sairia gritando desesperado dizendo me tira daqui me tira daqui rebatiza esse lugar com outro nome quem sabe com o nome do Macedo mas o meu não não façam isso comigo diria Pedro não blasfemem do nome do meu Senhor Jesus não tem nada a ver com isto diria Pedro nós estamos quase chegando a Catedral de São Pedro agora eu espero que não nos barrem lá por nós estarmos entrando também sem pedir permissão na realidade gente eu me nego eu me nego a pedir permissão eu me nego a pagar ou eu gravo na boa ou então pagar para gravar nesses lugares eu não pago não e não tenho nenhum interesse em gravar lá dentro eu tenho DVD já até comprei o DVD para ilustrar o que for preciso porque eu me nego a gastar dinheiro dinheiro do povo de Deus ou dinheiro do meu bolsinho para gravar lá dentro eu prefiro comprar um DVD barato aí e usar as imagens para ilustrar o que eu queira dizer são dezenas e dezenas das vezes em que eu já estive aqui neste lugar e creia-me de todo o coração eu aprecio muito vir aqui mas não como nada relacionado a Jesus apenas como obra de arte aí dentro especialmente aos domingos para quem gosta de boa música sacra há muito boa música já ouvi dezenas de domingos em que eu estive em Roma quieto e sozinho e vim aí dentro ouvir bons corais nada a ver com Jesus é como quem vai a um teatro assistir uma obra de arte porque de fato eu não relaciono isso aqui a Jesus em aspecto algum apenas a produção artística da humanidade agora você veja aí tudo cercado de galerias de arte com coisas para vender caríssimas e são obras de arte religiosas das mais caras que os turistas compram e uma coisa se tem que dizer eles tem bom gosto na fabricação das relíquias e das obras de arte que eles oferecem deixa eu botar meu óculos porque o sol está exatamente contra a minha face eu já não estou enxergando bem vamos andar na direção desse obelisco que é um obelisco que celebra a vitória do catolicismo e aí em cima o que você vê é uma espécie de panteão um panteão cristão de figuras consideradas santas pelo cristianismo e que de fato substituíram os deuses do panteão greco-romano mas na realidade é um panteão o Vaticano é um sincretismo que absorveu o panteão greco-romano e colocou no lugar dos deuses antigos as figuras consideradas iminentes beatas e santas forjadas por esse cristianismo constantiniano mas o Senhor Deus trabalha até aqui no Vaticano minha gente tenho certeza disso ele não para de trabalhar ele ali dentro daquela janela está o Papa Bento XVI dentro daquela janela ali que ele fala todos os domingos e o povo se reúne aqui para ouvi-lo agora é óbvio que os movimentos pentecostais no Brasil conseguem assembleias muito maiores do que o Bento XVI consegue aqui na realidade gente toda essa coisa que a gente chama de cristianismo está com seus dias contados está indo escada abaixo ladeira abaixo no mundo inteiro no Brasil no Brasil a gente ainda tem a sensação de que não seja assim mas espiritualmente já é assim há muito tempo já é uma derrocada porque as igrejas crescem mas o evangelho encolhe a igreja católica já esteve totalmente encolhida os evangélicos continuam crescendo mas o evangelho emagrece a cada dia os evangélicos com todas as suas variáveis e denominações todos eles também pertencem ao cristianismo ainda que não queiram admitir eles são membros do cristianismo incluindo o protestantismo todo mundo debaixo do guarda-chuva de Constantino e sem dúvida depois de um tempo conquanto no início o protestantismo tenha querido fazer uma ruptura depois de um tempo passou a cobiçar o mesmo tipo de poder a ter os mesmos sonhos e o sonho da maioria dos protestantes é que esse lugar aqui se convertesse num lugar protestante isso é que seria maravilhoso seria a glória seria aquilo que faria Martim e Lutero se revolver na tumba se Lutero mesmo visse o que os protestantes fizeram do protestantismo e o que deles decorreu e o que geraram no planeta Terra ele já estaria se revolvendo na tumba muito tempo sim porque produziram em todo o mundo incluindo o nosso país o Brasil onde há tantos papas nas igrejas que já não vendem indulgências para a vida eterna nem perdão de pecados hoje o mundo é muito mais imediato eles vendem mesmo acesso a Deus acesso a cargos a casas acesso a soluções de problemas amorosos acesso a bons negócios a um Deus que só responde não pelo nome de Jesus em razão da sinceridade do coração das pessoas mas só responde ao dinheiro aquilo que se manifesta no altar de Mamon pelo dinheiro agora aí dentro inegavelmente as obras de obra as obras de arte mais maravilhosas da humanidade estão pintadas Miguel Ângelo que foi um um protestante escondido aí dentro pintou coisas extraordinárias e de um lado tem uma estátua de Pedro de outro lado uma estátua de Paulo mas Pedro e Paulo jamais se sentiriam honrados aqui aqui não tem nada sobre a glória de Deus apenas sobre a glória da arte humana e de um paganismo feito de beleza com muita beleza estética e com muita busca de poder mas não tem nada a ver com a vida eterna olhando pra lá você vê a quantidade enorme aí de apóstolos e Jesus lá em cima com uma cruz e olha só a contradição um Jesus que disse entre vós não será assim está colocado em cima desse mausoléu pagão de sincretismos humanos o imperador romano já não existe em Roma mas o representante de Roma está ali dentro dentro do Vaticano e atualmente o nome dele é Bento XVI mas nós estamos todos diante do fato avassalador de que a terra geme se contorsiona se angustia o meio ambiente sofre as guerras e as revoluções estouram pelo planeta coisas espantosas acontecem o cumprimento de tudo que Jesus disse que ia acontecer o Papa vem àquela janela ali e de vez em quando ele fala de alguma revolução no planeta pede paz com a vozinha baixa e volta lá pra dentro mas poucas instituições tiveram uma durabilidade tão grande quanto o império romano religioso aqui expresso e também poucas mataram tanta gente como essa instituição aqui Nero matou muito menos gente foi um susto de alguns anos Calígula um susto de quatro anos o Domiciano foi um surto de dez a quinze anos agora esse aqui já é um surto de mil e seiscentos anos e matou gente durante cujo período barbares foram praticadas em nome de Deus e de Jesus então quando você vir um maluco como Bin Laden ou como qualquer outro doido da terra se insurgindo contra o ocidente contra o cristianismo não se admire eles são loucos mas as memórias que eles têm de quem nós somos nos dizem que nós não somos pessoas a serem respeitadas de modo algum nós somos a continuidade de tudo aquilo que qualquer alma mais limpa abomina não estou dizendo com isso que eles têm qualquer direito de fazer as atrocidades e as maldades que eles têm feito que perpetram contra a humanidade mas é louco contra louco é isso que a gente precisa entender sempre quanto ao mais quem me conhece sabe que eu não perderia meu tempo pagando para entrar para filmar aí dentro eu não creio em absolutamente nada do que acontece aí dentro eu creio que há católicos no mundo inteiro que amam a Jesus de todo o coração não tem nenhum entendimento para discernir as coisas mas Deus os entende os compreende e os discerne mas os que estão aí dentro não se apresentariam diante de Deus com consciência limpa eles são os guardiões de algo que Jesus chamou de abominação que o evangelho diz entre vós não será assim e que o livro do apocalipse chama de uma meretriz chama de uma prostituta chama de alguma coisa que perdeu a fidelidade que perdeu a fidelidade ao santo e arreganhou as pernas para todos os poderes destruindo assim a simplicidade a virgindade da nossa obediência devida exclusivamente a Cristo Jesus nosso Senhor eu termino aqui esse tour rápido por Roma e gostaria de todo o coração que ninguém me entendesse mal pelo amor de Deus se você me ouve e me vê com regularidade no curso dos anos já deu para perceber que eu não sou esse tipo não há aqui nenhuma guerra humana o que há é uma denúncia ao que se pretende fazer e ao que se faz em nome de Jesus sem que Jesus tenha de fato coisa alguma a ver com isso no mais eu deixo isso no seu coração livre como o livre ele tem que estar para que você te ensina para que você compreenda para que você interprete não fique com as minhas palavras abra o evangelho valeu o evangelho de Mateus de Marcos de Lucas de João leia as cartas de Paulo leia as cartas de Pedro leia o que João nas suas epístolas nos universais nos diz veja se tem alguma coisa a ver com o que nos involocra aqui com essa grandiosidade que faria inveja a Nero mas que faz que faz o coração de Deus chorar que faz anjos se revoltarem e que é uma negação da simplicidade do evangelho da simplicidade da verdade e agora gente nós prosseguimos no papo de graça e eu espero que esse voz que eu fiz sob a minha própria voz de uma única vez sem nenhuma interrupção sem nenhuma tentativa meticulosa de sincronicidade tenha comunicado a você o suficiente do que eu tentei dizer enquanto estava aí e agora eu prossigo caminhando aí olhando apenas a beleza do lugar que é de fato extraordinário mas esse é o cristianismo esse é o último bastião do império romano na terra da grande Babilônia denunciada pelo apóstolo João no apocalipse que derramou sangue de santos de mártires de profetas de mentes independentes que negaram-se a curvarem-se ao obscurantismo das trevas e medieval desse cristianismo que trabalhou contra toda luz contra toda a verdade contra toda a simplicidade do Senhor Jesus pense nisso e não me julgue como um antipático religioso eu apenas não tenho condição de não dizer apenas o que o evangelho ensina esse obelisco aí diz palavras que traduzem a vitória do cristianismo sobre o paganismo nada poderia ser mais falso eis aí o paganismo vivo mais vivo do que nunca e milhares de pessoas sinceras se curvam sem saber nada disso isso foi há dois anos atrás eu já rodei esse mesmo material aqui no papo de graça antes muita gente já estava aqui lembra mas há muitas pessoas novas chegando todos os dias e que precisam ser atualizadas em algumas coisas você está vendo aí que se desejar oração pode ligar lá para o Disque Paz e isso significa que tem gente de plantão para conversar para orar pessoalmente com você se você desejar agora mesmo mas olha aqui para mim bem juntinho eu estava me vendo e me ouvindo enquanto caminhava ali obviamente enquanto você caminha e naquela expectativa de ser apenas bem simples e bem claro você vai passando por cima de um monte de coisas que de certa forma mereciam ser objeto de alguma explicação de alguma clarificação mas de um modo geral eu diria que eu deixaria intacto tudo o que eu falei na minha espontaneidade porque no meu coração é realmente isto que eu creio que está acontecendo nós estamos vivendo dias em que a religião cristã de maneira oficial no poder que ela exerceu juntando muitas cabeças numa hidra só durante séculos e séculos esse poder está se diluindo do ponto de vista físico e histórico diante dos nossos olhos já faz algum tempo mas de um tempo pra cá é acelerado o processo você sente muito mais isso na Europa toda você começa a sentir bastante isso nas grandes cidades americanas você sente isso em nichos de pensamento espalhados também pelo terceiro mundo assim chamado e você vê que há um processo de desmantelamento existe uma consciência surgindo quanto ao fato de que se o evangelho é alguma coisa é o que muita gente do lado de fora vai chegando a conclusão sem medo se o evangelho é alguma coisa se Jesus tem alguma relevância certamente a expressão desse significado e dessa relevância aqui nunca estiveram isso é uma realidade óbvia insofismável indefensável fato é não dá pra lutar contra fatos e realidades e verdades é isso mesmo Jesus não tem nada a ver com aquilo aí acontece uma segunda coisa tem um bocado de gente chegando a essa conclusão depois de ter sido gerada no seio de alguns grupos religiosos que pela misericórdia de Deus a palavra do evangelho foi de algum modo semeada ali e foi dando fruto foi crescendo um dia os olhos do indivíduo se abriram ele viu e disse bom isso aqui não tem nada a ver com o evangelho e o que que eu faço aí isso aí gera subgrupos tem o subgrupo dos que estão angustiados dentro do processo sem saber como proceder o que fazer tem os subgrupos dos que estão tentando fazer alguma coisa estão recebendo reações terceiro subgrupo é o daqueles que estão em processo de confrontação de lá pra cá estão reagindo estão vivendo uma determinada revolta tem um outro subgrupo aqui que é o o quinto que é o daquelas pessoas que acabaram de sair e estão vivendo aí no processo de muita raiva e reação e denúncia e acusação aí tem mais um outro subgrupo aqui o sexto que é o daqueles que agora vão se tornando inimigos viscerais de tudo que lá acontecia aí a gente vai aprofundando até que chegam aqueles que no processo vão dizendo meu Deus aquilo ali não era evangelho mas existe evangelho aí existem outros que estão aqui dizendo já que existe evangelho aquilo que aqui não era evangelho o que que eu faço agora já que existe evangelho e aquilo aqui não era evangelho o que eu faço agora já que existe evangelho e aquilo aqui não era evangelho o que eu faço agora é a pergunta que tem muita gente fazendo e a pergunta que eu quero deixar com você já que aquilo não era evangelho o que eu faço agora porque você queira evangelho na sua vida porque você queira de fato a experiência do significado genuíno do evangelho na sua existência então se aquilo não era evangelho mas eu quero evangelho o que eu faço agora o que eu faço agora é o que está no coração de muita gente e eu quero que você escreva aqui pra gente dando dizendo em que situação interior você está em que estado de alma você está qual é o momento do seu ser em relação a tudo isso se você faz parte de alguma fase desse fluxo em que fase você está é só você descrever como você está que eu lhe digo em que fase dessa história você está e eu espero que você escreva aqui lote esse chat nós vamos ter uma hora e meia pra conversar hoje